E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e sejam bem-vindos aí a mais uma gameplay do canal Mega Zero Game, canal focado em gameplays e bora galera. Vamos aí pra mais um Quartos da Pancadaria com Jet Li e Rise to Honor e estamos aqui no hospital, né? Onde eles moscaram lá e eles levaram a Michelle, né? A minha mãe ia sair correndo com ela de cadeira de rodas aí, né? Vamos atrás, né? Pra variar um pouquinho. Bora lá! Vamos ver o que vai rolar nessa parte. Não vai pra lá, então é só seguir aqui. Beleza. Ela entrou pra cá, né? Está trancado. Sou obrigado a vir por aqui. Ah, não. Está maltratando-o. Nossa, bela numa cabeçada. Ah, eu não estava fazendo isso com o cara. Entrou um leigo aí. gonna mais pra lá. Cara, que ele está viro, né bicho? Olha isso. Como é que faz, cara? Três cabeçadas do cara e o meu sangue foi todo. Aí, só faltava... Aí, estava faltando. Um bom começo. Começou morrendo. Vixe, ainda voltou tudo ainda. Vixe! 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 Finalmente, um dos caras caiu, né? O carro está demorando para morrer agora. Vixe a minha barra, né? Para mim, deve brigar com aquele grandão lá. Eu descobri essa mãe aqui de encher a barra. Fico feliz. Vamos de novo. Vamos ver agora. Boa! Começamos bem, já. Acho certo! Bua! Boa! Tchau, tchau! E aí, tchau! Não, 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 não! Esqueceu meu soco? É, já aprendeu? Vai, Zika! Pelo amor de Deus! Não vou travar um bordão desse não. Bora. Acho que pelo menos vai sair daqui agora, né? Não vou. Não vou. Que pior vida que tá indo, cara. Tipo, você apanha dos carinha normal agora, vai mó vida. Antigamente, no começo lá, não ia ser a vida toda não. Eu tomei dois socos, cara. Tinha que deixar o jogo difícil e deixa, mas é assim. Sorte agora que eu não apanhei. Tchau. Boa. Vamo nessa. Puxar pelo menos na metade, né? Que eu não sei o que vai ter que ir lá frente aí. Tá bom. Vou tirar uma trancada. Tá aqui por aqui de novo. Oxi. Aí, o que tem pela frente aí? Tá doido. Olha o que isso tá me levando, cara. Tá doido. Tipo, eu tenho que adivinhar a hora que ele vai dar esse ataque e a hora que ele vai dar... É muito difícil jogar assim, né? Na adivinhação. Eu tô pegando, ele pegou pra um pouco. Pronto. Não seja por isso. Agora veio outro. Essa parte aqui vai ser osso, hein? Já tô até vendo. Tá doido. Tá doido! Tá doido! Tá doido! Ainda bem que nada deu. Ficou em dois olhos. Vamos nessa! Vamos ver o que vai rolar agora, né? Já vai vir pra cima pra agarrar, né? Tá. Ai, doutor. Ai, doutor. Ai, doutor. Você tá doido, cara? Tô nem vendo. Tá funcionando. Vai ser assim mesmo. Tá funcionando. Tá funcionando. Beleza. A gente gravou aqui, né? É assim, cara. Tem que arrumar os macetes, porque tava ruim o negócio. Aproveitar que salvei o dois é uma coisa mais fácil de brigar, apesar que não tá coisa pra fazer com essa vida não, né? Mas tudo bem. Não tem pra ir também, né? Desenviou. Desenviou. Isso. Erra mesmo. Tá resolvido. Beleza. Ninguém viu. E agora? Morrer mesmo. Nossa. Tá ficando cada vez pior a coisa, cara. É isso. Pelo menos eles estão no sangue amarelo agora, né? O outro morreu nesse esquema aí, você acha que nós vamos cair nisso aí? Ainda quase matei um ainda. Tá, vamo lá. Tá, vamo lá. Tão, vamo lá. Tão, vamo lá. Ah, vamo lá. Tão, vamo lá. Tão, vamo lá. Vamo lá. Tá certo. Ah, não soltou o cara não, cara. O cara é invisível. Vamos matar esse deck primeiro, porque é aquele ali. Vamos matar! Vamos matar! Olha, mano! Troveu um negócio na cabeça do cara e o cara no sangue vermelho não morre. Que ferro! 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 Que briga boa que tá agora, viu? Beleza! Deixar cheia, né? Que ali são três dos grandão. Pelo menos eles não estão com sangue azul lá, né? Que ferro! Que ferro! Que ferro! Que ferro! Que ferro! Dois do médiço! Vamos lá. Mais um e a gente já leva um. Ah, agora eu não quero aceitar mais não. Boa. Boa, boa. 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 Boa, boa. 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 Boa, boa. Boa. E aí, vamos lá! Caramba... Morrer não dá não, cara! Beleza! Passando nas partes aqui, só nas últimas! Pronto, vou brigar com ela! Ixi! Pau! Peraí! Que isso aí? Peraí! 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 Aceitou! Eu achei que não fosse aceitar! Peraí! Maravilha, cara! Pelo visto, é macete dela também! Peraí! Xiu! Eita! Peraí! Ah, pronto! Vamos aceitar mais! Peraí! 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 A gente está dando uma acertada nela e ainda está enchendo a minha barra. Foi! Ainda pega a barra. Joia. Ninja. Psss. Fica aí, mano. Mandei se levantar. Espera aí, galera. Deixa eu ver o tempo aqui. Ah, já está bom. Vou encerrar essa parte por aqui, beleza? Se gostaram... Sofri nessa parte também. Está ficando ruim o negócio. Se gostaram, deixa o like aí, beleza? Para ajudar. Se você for novo no canal e tiver assistido pela primeira vez, se inscreve aí para dar uma força, beleza? Beleza? E é isso, galera. Comentem aí o que vocês estão achando e deixem sugestões de gameplay. Já imaginava, né? Que ia ter uma bagunça aí brava aí. Vou deixar no pause aqui para encerrar, né? Não deixem sugestões de gameplay aí. Falem o que vocês estão achando. Deixem nos comentários o que vocês estão achando aí da série, beleza? Ativem o sininho para receber as notificações aí do canal, das gameplays, beleza? Compartilhem o vídeo com um amigo aí para ajudar também, trazer pessoas no nosso canal. E é isso. Um grande abraço aí. Valeu pela presença, galera. Até a próxima.